Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conhecendo as Bancas. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH de Raciocínio Lógico, e neste exato momento nós estamos começando uma segunda parte do nosso curso Conhecendo as Bancas com o Instituto Quadrics. Olha só, o nosso curso, esse curso Conhecendo as Bancas, a ideia dele, o principal objetivo, é mostrar o estilo de determinadas bancas, como determinadas bancas trabalham com os seus conteúdos programáticos. Dessa vez nós temos o Instituto Quadrics, a primeira parte, a primeira banca que a gente já trabalhou foi com a VUNESP, a Fundação VUNESP, também trabalhando com os seus conteúdos programáticos. Chegou a hora do Instituto Quadrics, uma banca que não tem tanta fama, que vem pegando alguns concursos, principalmente na parte dos conselhos regionais, já trabalhou com terapia ocupacional, já trabalhou com psicologia, já trabalhou com pessoal de contabilidade, então são vários conselhos regionais. E agora, atualmente, está com um grande concurso para a data prévia, como a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, tem mais de 4 mil vagas para o Brasil todo, para níveis médio e superior, a maioria para nível superior, a parte analista de tecnologia, e nessas provas ele traz o raciocínio lógico. Então a ideia, o objetivo desse nosso curso é, baseado nesse conteúdo programático, que nós vamos ver daqui a pouco, comentar um pouco, mostrar através de exercícios, através de questões, como é que ela gosta de trabalhar com esse conteúdo programático. O conteúdo desse nosso concurso vai ser isso. O que é legal, por quê? Esse conteúdo programático é um conteúdo... Pode me tirar até da tela, tá, Jonas? Esse conteúdo programático que vocês estão vendo, em todos os concursos que ela trabalha com raciocínio lógico, ela trabalha com esse mesmo conteúdo programático. O que é ruim? Não tem tantas provas assim. A Quadrics não é tão... Não trabalha com tanta... Não é tão comum aparecer raciocínio lógico nas suas provas. Mas quando ele trabalha, ele trabalha com esse conteúdo. Vamos dar uma lidinha nele aí? Olha só, nós temos as estruturas lógicas, nós temos a lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Nós temos a lógica sentencial proposicional, com proposições simples e compostas, tabelas verdade, equivalências, leis de demorga, diagramas lógicos. Nós temos a lógica de primeira ordem, princípio de contagem e probabilidade, operações com conjuntos e raciocínio lógico, envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Meu povo, pequenininho, agora no cantinho aqui, Jonas, meu amigo, se você já tem uma certa familiaridade com conteúdos programáticos, você vai se tocar disso que eu vou falar agora, se não, vale a pena também você escutar. Esse conteúdo programático, digamos que o pai dele é o CESP-UNB. Tá certo? Provas como Polícia Federal, Auditor Fiscal do Trabalho, ano passado, Supremo Tribunal Federal, várias, vários e vários, inúmeros concursos, a grande maioria dos concursos do CESP-UNB trabalha com esse conteúdo programático. Foi quem primeiro botou na praça desse mesmo estilo, sem tirar nem pôr uma vírgula, desse mesmo jeitinho. A Quadrics entendeu que esse conteúdo era um bom conteúdo, conteúdo bem extenso. Se você imaginar este conteúdo programático aí, nós estamos falando em torno de quase o meu curso completo, que tem, salvo engano, mais de 60 horas. Então, um curso bem extenso. Bom, o que é que nós vamos fazer? Pegar este conteúdo programático, certo? E ver como é que a Quadrics cobra. PH, se parece com o CESP? Não, não se parece com o CESP. A abordagem da Quadrics, do Instituto, é bem diferente do CESP. Em determinados momentos, nós vamos também trazer questões do CESP, até mesmo para elevar o nosso nível, para que vocês estejam realmente bem preparados. mas nós vamos ver uma diferença gritante, é bem diferente a forma que o Instituto Quadrics trabalha, com que o CESP e o NB trabalham. Então, a ideia desse curso é isso, deixar, prepará-los bem para esta prova, para este conteúdo programático, mostrar como é que a banca gosta de cobrar este conteúdo programático, e logicamente subir um pouco o nível, caso de uma hora para outra ela chegue e suba também o nível, você vai estar também bem preparado. Durante o nosso curso, meu povo, normalmente eu trabalho com listas, mas a ideia agora, eu estou trazendo provas específicas para a gente comentar as questões, tá? E sempre vocês vão escutar, certo? Eu também fazendo referências, logicamente em alguns casos, ao meu curso completo. A ideia aqui é dar as pinceladas finais para quem está se preparando para a prova. Se você sentir uma certa dificuldade teórica em determinados assuntos, eu vou apontar para o meu curso completo, disponível também, eu vou passar. Então, ficou na dúvida, e, rapaz, aqui eu acho que eu preciso dar uma olhadinha com mais calma. Eu dou uma paradinha, vou lá no curso completo, dou uma olhadinha, vejo a parte que está realmente me inculcando, e aí volto para dar continuidade às nossas questões. Essa vai ser a ideia do nosso curso, tá certo? Trabalhar com questões, lógico, vamos falar também, não é só resolução, a gente vai dar também um embasamento teórico, até mesmo para fazer esse lembrete na cabeça de vocês, tá certo? Resolvendo também muitas provas, provas recentes do que se tem aí do Instituto Quadrics. Para a gente, as provas são de nível superior, as provas que vão ser cobradas agora, porém, traremos provas tanto de nível médio e nível superior, e vocês, quando chegar a hora, vão concordar comigo que o nível não muda muito, os caras estão batendo de tudo que é jeito, tá certo? Bate no nível médio, bate no nível superior, bate no nível fundamental, bate no que for, até para tirar carteira estudante, o povo está batendo, ninguém alisa para nada, então também não vamos alisar, vamos seguir neste mesmo padrão, tá certo? Então, a ideia, desculpa, é trazer provas, colocar aqui para a gente ir comentando, dando as nossas pinceladas teóricas e sempre apontando para o nosso curso completo. Beleza? Vamos começar? Já está à disposição para vocês aí o primeiro PDF, com a primeira prova para a gente trabalhar, e a primeira prova que a gente irá trabalhar é a prova de advogado. Tem advogado na casa aí, alguém assistindo, peço desculpas, tá? Pelo que eu falo, mas eu dou o maior valor, eu dou o maior valor quando tem uma prova que tem advogado, sabia? Como carracinólogo, eles piram o cabeção, então não vão pirar, porque vão estar assistindo o nosso curso aqui, vão tirar isso aqui de letra. Mas advogado, vendo raciocínio lógico, eles procuram o Elílio Lopes Meirelles, eles procuram a Maria Silvia Zanella de Pietro e Negotof, não vai ter não, então vai se salvar com o PH aqui, tá? Vamos embora, meu povo, foi uma prova de 2003, uma prova, na minha humilde opinião, uma prova bem tranquila, estamos falando de uma prova de advogado, estamos falando de uma prova de nível superior, tirando uma questãozinha mequetrefe, que a gente vai amassar e jogar no lixo, que a gente não vai nem perder tempo para comentar, porque realmente é um absurdo, essa realmente eu acho um absurdo, e se vocês puxarem aí, olharem antecipadamente, vocês já vão bater o olho e saber de qual eu estou falando, tá certo? Vamos começar? Vamos iniciar o nosso trabalho, me deixa pequenininho na tela, meu amigo, olha só, primeira questão, uma moeda viciada, bichinha gosta de um baseadozinho, viu, não sei se essa moeda, não meu povo, não é assim não, ela é viciada porque ela tem a probabilidade, ó, pronto, já bateu aqui em cima, ó, primeiro assunto para a gente trabalhar, o cara já joga no nosso peito a probabilidade, tá certo? De dar cara, três vezes maior de dar coroa, a probabilidade de dar cara, é três vezes maior de dar coroa, qual a probabilidade de dar cara? Ele quer a probabilidade de dar cara em um lançamento de uma moeda, um lançamento dessa moeda, meu povo, primeiro, probabilidade, o bom disso é que você, quando se fala de probabilidade, você identifica logo, o assunto, ele sempre vai botar isso, lá no meu curso completo, a gente vai trabalhar lá pelo módulo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, módulo sete, a gente vai trabalhar com a parte de probabilidade, tá? E como conceito principal que a gente tem de probabilidade, nós precisamos apenas conhecer o seguinte, que a probabilidade é o número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Possíveis. A ideia é que, por exemplo, eu tenho um baralho com dez cartas, sei lá, com dez números aqui na minha mão, aí eu pergunto a vocês, meu povo, qual é a probabilidade de eu tirar o número quatro? Aí você vai pensar, quantos são os resultados que me interessam? Quantos são os resultados favoráveis? É um, é tirar essa carta de número quatro. Dentre quantos? Dentre dez, dentre todos os possíveis, todos os resultados possíveis, probabilidade, um sobre dez. Tá? Eu vou jogar um dado aqui na minha mesa, joguei. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de dar ímpar? Você vai pensar assim, bom, nesse dado, quantos são os resultados que me favorecem? Quantos são os resultados que podem dar ímpar? Não, posso ter um, posso ter o três, posso ter o cinco, beleza, são três possibilidades. Quantos são os valores possíveis do dado? De um a seis, são seis possibilidades. Três sobre seis, que é igual a um meio, é a nossa probabilidade. Tá certo? Então, eu tenho uma probabilidade, eu vou jogar uma moeda, e não é a viciada. Joguei a moeda para cima, qual é a probabilidade de dar cara? É um meio, é um resultado favorável que eu tenho, sobre dois, que é o resultado, os resultados possíveis de dar cara e coroa. Tá certo? Para essa nossa questão, a gente precisa fazer uma pequena colocação com relação à probabilidade. O primeiro é o que nós chamamos de situações excludentes. O que são situações excludentes? É quando uma situação exclui a outra. que é exatamente o nosso exemplo de cara ou coroa. De pá ou ímpar. A ideia é que o um exclui o outro. E, principalmente, a soma das probabilidades tem que dar igual a um, tem que dar igual a cem por cento. isso é fundamental. A probabilidade de cara mais a probabilidade de coroa tem que ser igual a um, tem que ser igual a cem por cento. como ele diz que a probabilidade de dar cara é três vezes maior que a probabilidade da coroa, a nossa questão já morreu. Tá certo? Então, já fica essa nossa primeira dica. Quando eu tenho uma situação excludente, onde uma situação exclui a outra, a soma das suas probabilidades tem que dar cem por cento. Tá certo? A probabilidade do meu dado dar par e de dar ímpar são excludentes. Certo? Ou dar par ou dar ímpar. E a soma das probabilidades tem que dar cem por cento. Tem que dar igual a um. Se eu pegar essas duas equações e substituir a segunda na primeira, eu vou ter que três probabilidade de dar coroa mais a probabilidade de dar coroa é igual a um. Quatro. Probabilidade de dar coroa é igual a um. Logo, a probabilidade de dar coroa é um quarto que é igual a vinte e cinco por cento. Ora, se a probabilidade da coroa é vinte e cinco por cento. E eu sei que a soma dessas probabilidades é igual a um, eu tenho o que? A probabilidade de dar cara é um menos a probabilidade da coroa. Quanto é a probabilidade de dar coroa é um quarto. Logo, isso aqui vai ser igual a quatro menos um é igual a três quartos que é igual a setenta e cinco por cento. Que é o gabarito da nossa questão, a probabilidade de tirar cara. Tranquilo, meu povo, já conhecemos aí dois conceitos para a gente. Primeiro, guardem, guardem esse conceito de probabilidade, tá? ele é a base, ele é a base do nosso trabalho, sempre quando a gente for trabalhar com uma parte de probabilidade, nós devemos fortemente trabalhar com essa situação, tá certo? E guardem também, logicamente, para essa questão, a ideia das situações excludentes, onde um exclui a outra e a soma dos dois dá igual a cem por cento. Tranquilo, meu povo, tá faltando alguns segundinhos para a gente acabar essa primeira aula, já vou dar uma parada por aqui. Para a próxima aula a gente vai começar direto comentando a questão de número dois. Tranquilo? Como é que foi? Começamos legal? Mais ou menos? Qualquer mensagem você pode mandar para ph ou eu vou passar ponto com ponto br. Estamos começando o nosso Conhecendo as Bancas do Instituto Quadrics. Daqui a pouco eu volto, beijo no papai e na mamãe. Tchau, 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 tchau.